Olá! Começa agora o programa Terceira Visão, sempre sintonizado com pessoas, momentos, acontecimentos e lugares de elevada energia vibracional. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para que o mundo vibre cada vez mais de maneira positiva e amorosa. A atualidade do Evangelho. E mais do que isso, vamos mostrar o quanto a prática do Evangelho pode mudar o mundo para melhor. E para falar sobre esse trabalho e a atualidade do Evangelho, estamos recebendo Cláudia Dutra. Ela é a diretora do Instituto Espírita Doutor Bezerra de Menezes. Olá Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Berenice. Tudo. Sempre otimista? Sempre otimista. Com esse sorriso, com essa vibração? Com certeza, o otimismo é tudo. E como palestrante, você atua em que locais e como são suas apresentações? Na verdade, como palestrante, nós costumamos ser convidados a instituições espíritas ou espiritualistas e lá nós falamos dos assuntos que nos pedem ou levamos a algum assunto da atualidade, sempre à luz da doutrina dos espíritos. Pessoas que recebem aprendizado espiritual desde muito cedo, têm se mostrado mais mais produtivas na sociedade e realizadas na vida pessoal. Isto é realmente sentido por vocês? Certamente que sim, porque é mais pela educação do que pela instrução que nós mudamos o pensamento e as ações humanas. A instrução te dá suporte para caminhar normalmente na vida, mas a educação como pessoa, educação é coisa íntima, modifica as nossas ações, sim, e nosso ponto de vista do mundo também. E qual é a importância da religiosidade no desenvolvimento emocional e psíquico das crianças? Na verdade, a religiosidade é a satisfação de uma busca. Todos nós, desde muito cedo, buscamos uma resposta. E ela pode vir em várias filosofias. As crianças, apesar de estarem em uma instituição mantida pelo movimento espírita, elas não são espíritas, não são induzidas a serem e não são levadas a nenhuma das ações que quem está nas instituições espíritas praticam. Elas são recebidas como crianças que estão ali para receberem educação e instrução, independente de religiosidade. Nós temos crianças que vêm de famílias de várias filosofias religiosas, todas tratadas da mesma maneira e com o mesmo respeito. Nunca, por exemplo, existem reuniões para que vocês possam ministrar algum outro ensinamento dentro da filosofia? Nunca existe? Existem alguns momentos para as crianças que os pais concordam e permitem aula de moral cristã. E a moral cristã está em qualquer filosofia religiosa, desde o budismo, que é anterior à vinda de Jesus ao mundo, até qualquer outra filosofia hoje que tenha surgido a partir do cristianismo. Então, nós não damos a filosofia espírita propriamente dita às crianças, mas aulas de moral, bom comportamento, respeito a si e aos outros, à humanidade como um todo. E agora, Cláudia, nós fomos à rua para pesquisar esse assunto e perguntamos qual é a importância da religiosidade na vida delas. Nós vamos conferir. É importante, porque é através da palavra de Deus que a pessoa vai dar uma boa educação para os seus filhos e também se dar bem com a própria família, porque a palavra de Deus só nos dá conselhos maravilhosos. Então, independente de qualquer religião, é bom a pessoa ter sempre algo em que confiar, alguém em que confiar. Eu acho, para mim, que a religião, qualquer uma delas que seja, é importante para qualquer um. Cada um opta para qual que seja. De fato, a religiosidade é muito importante, não só pelo que nós aprendemos com os nossos pais, através dos ensinamentos religiosos, como também aquilo que nós podemos transmitir para os nossos filhos. Então, ela é muito importante para a vida, não só a minha, mas como de todos. Eu acho que se o mundo todo tivesse mais ligado à religiosidade, nós estaríamos como estamos hoje. Bom, o que eu acho da fé, para mim, é como se fosse uma escola. Cada dia você aprende um pouco, né? E quanto mais o tempo passa, as coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo. Porque nem tudo a gente sabe o que é certo nem o qual é errado. Essa é a minha opinião. Não importa a religião que você siga, nem o credo que você professe. O importante é acreditar que existe uma força superior nos guiando e nos impulsionando para continuar a viver. Para mim, o importante, independente da religião, é ter fé, acreditar e seguir em frente, ser verdadeiro, com você mesmo e contar com as pessoas que estão à sua volta. Deu para sentir a convicção das pessoas, a fé como uma força motivadora mesmo. Mas, será que todas as religiões são realmente benéficas ou você pode se prejudicar ao fazer uma escolha errada? Nós vamos saber já já. Voltamos logo após o intervalo. A CIDADE NO BRASIL E positivamente. O intervalo. E qualquer momento. Porque a gente cominheta bat. Ecatora quejustora.